Gente, o rato voltou, aquele rato mesmo, aquele rato mesmo voltou, o rato voltou Olha só como eu tô olhando Peraí, deixa eu baixar o valor e bora Achei Vou pegar um queijo Corre, 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 vai, vai Agora diz Gente, eu prometo que vou virar pro nesse jogo Prometo, prometo que vou virar pro no jogo Eu prometo, em nome de Jesus, que eu vou virar teu dinossaurão O grande outro Caramba, corre Como ele me pegou Como ele me pegou Como é que foi que ele me pegou Rato, filho da mãe Por que você tá correndo Bora Achei um queijo Nice Bora Caralho, que cagaço Eu tenho que ir Ok, eu tenho que ir Ah não, velho Estou muito noob, velho Estou tentando achar aquele canto, velho, para mim inserir o código lá Bora lá Já tô vendo que isso aqui vai demorar Bora Vai Bora, tem que ser o lugar da sorte Vou pegar esse local aqui na sorte Na sorte Confia no pai Vou pegar esse local Vamos chegar Voltei logo aqui para o safe zone Agora eu acelero Acredito, perdi Foi a localização de tudo Peraí, tu deve ser pra cá Tão perto Jogo difícil agora Caralho Vai me ajudar, né Sua filha da puta Isso Clica, clica Você tá clicando, eu vou dar um papo, viu Bora, bora Vai ser o lugar da sorte, bora Bora, bora, bora Cadê esse lugar Ah, se eu vou achar esse lugar E é onde Bora, porra Ô, velho Você pega o caminho errado Corre se puder Corre se puder Acelera, Juliano Acelera 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 É nesse labirinto Acelera 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 Achei o que eu queria Pega o queijo Vai fechar Sobe Vem Peguei outro queijo Bora lá pra outro caso Isso, bora lá pra outro canto Ih, rapaz O jogo atualizou, né? Ai Bora ver aqui, vamos ver se conseguiu acertar Vamos de primeiro Filho, Duma Consegui, véi É, não Ó, ó, ó É, ó, ó Cês não brinquem comigo, viu? Senhor Jesus Por que tão na verdade, juro aqui? Senhor Jesus Cristo Peraí aqui, peraí aqui Com o difícil lugar Deixa eu ver aqui Descobrimos novos ares Será que tá fugindo, véi, de algum bicho? Corre negada, corre negada Corre negada Corre negada Corre negada Corre negada Corre negada Tô chegando no lugar aqui Até um minuto O chave verde Não O chave é azul Corre negada Corre negada Tô com essa chave, fi Tô aqui com essa chave Ai 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 Uma vez que eu sinto Achei já, achei Chega a tábua Não vai ter que ter essa chave também Bora Corre dinossaurão Bolando Pra não espaçar aqui da fase Bora correndo galerinha Seis de nove Sei que eu sou um pouquinho sortudo Bora seguir, bora seguir ele Bora seguir Caralho velho Então gente Esse foi o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho Levei muitos vídeos nesses vídeos Tchau